e o Rio Branco Esporte Clube finaliza sua preparação para jogos esse sábado às três da tarde contra o Grêmio São Carlense que dá o pontapé inicial é o início da segunda fase do Paulistão 23 é a primeira rodada dessa nova fase eu conversei com o técnico Valmir Israel e o atacante Kawari sobre as novos jogadores que chegaram e também essa nova fase da Bezinha. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana Valmir, como foi a semana de preparação, um jogo que suma importância ao início da segunda fase, um adversário dos favoritos aí na competição, o que que dá para falar dessa preparação para o jogo da São Carlense? Boa tarde então foi uma semana bem produtiva dentro da nossa a nossa ideia para para corrigir alguns erros de posicionamento que a gente cometeu, né? Os atletas conseguiram assimilar, né? Esse trabalho que a gente desenvolveu durante a semana e sabemos que vai ser uma uma equipe extremamente difícil, né? Uma equipe que realmente tem uma uma organização, um treinador que já trabalha basicamente quatro anos no clube, já tem uma uma identificação com o clube, né? E também manteve uma boa base do ano passado, a gente sabe que que vai ser extremamente difícil, mas a gente se preparou bem a semana para a gente poder fazer um jogo diferente do que a gente vinha fazendo nos outros jogos, né? Especialmente tendo um equilíbrio na 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 primeira etapa para a segunda etapa, né? Que a gente às vezes começa meio meio apagado no jogo, né? Então a gente se preparou a semana aí para para que realmente dê tudo certo. E a chegada dos quatro novos jogadores, né? Como que está sendo encaixe dos três meios, um volante, os dois meios e o atacante? Então são jogadores de qualidade, né? A gente pôde pesquisar bem, teríamos que ter assertividade nessas contratações e a gente pôde conversar um pouco com cada um para explicar também a competição, que são quatro jogadores que ainda não 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 competiram numa numa quarta divisão. Então a gente conversou, alertou eles de tudo aquilo que a gente precisava, né? Às vezes não só da qualidade técnica e às vezes muito mais de exposição física, entrega, para que a gente possa o mais rápido possível, né? Colocá-los eles no elenco e que eles possam dar resultado positivo. Aqui com o atacante do Rio Branco Esporte Clube, Kawari. Kawari agora segunda fase, um novo campeonato, você que vem numa crescente, ótimas atuações, né? Como foi essa semana de preparação para o jogo já tão importante como o Grêmio São Carlense? Foi uma preparação um pouco mais concentrada, um pouco mais leve. Viemos de uma crescente, foi muito bom, né? Para a gente conseguir uma classificação, foi um pouco mais, deu um pouco mais de tranquilidade para a gente e agora vamos seguir firme aí, segunda fase e procurar classificação de novo. Chegaram novos companheiros, essencialmente para o setor de meio ataque, né? Como que você vê a chegada de novos jogadores para melhorar o elenco do Rio Branco? Sim, sim, muito importante, contratações novas. Crer que o comunicado é boa, vai somar, vai ajudar e é isso. Obrigado. 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 Obrigado.